Um, dois Imagina a seguinte situação Se você fosse uma trabalhadora, um trabalhador assalariado Sem grandes pretensões, já ali de meia idade E de repente se deparasse com um milhão de dólares na sua conta Vindo de um seguro de vida De quem você jamais imaginou que ia receber sequer um elogio Pois é Isso acontece com a Joana em Apaixonando-me por Ramon O que vai causar muita discórdia e confusão entre a família dos ricaços Que não vai gostar nada dessa história Em meio a esse conflito tem triângulo amoroso Amores impossíveis, segredos do passado Reviravoltas de tirar o fôlego E tudo num clima bem gostoso de uma novela rosa É imperdível Assista Apaixonando-me por Ramon E aí